Até a minha noite meia combate o crime com a sua teia Sua lista é sempre cheia, bota todos na cadeia Bilões não vão parar até ele se machucar Mas ele sempre vai estar lá, você nem precisa chamar Espetacular, Espetacular, Homem-Aranha Espetacular, Espetacular, Homem-Aranha Beleza, eu tenho que saber porque que, bom, porque que a Mary Jane me chamou Que bom que eu tenho super velocidade agora, aí eu vou chegar mais rápido Deixa eu lembrar qual que era Não, disse que ia estar na frente da casa Tá, achei Eita, Mary Jane, quem queria falar comigo? Ah, agora eu entendi Tá bom, pode ser Eu não ligo muito, eu nunca tive uma namorada, mas... Já que... Tá bom, eu acho que é melhor eu ir embora Essa conversa tá muito estranha Então, tchau Irado, cara Mano, muito, muito irado Não acredito nisso, velho Velho do céu Eu melhor eu ir logo pra casa Muito... Ah, velho Nem tenho palavras É melhor eu ir logo pra casa Vamos lá Gente, eu normalmente não apareço aqui no final da minha série Machinima Mas eu tenho que falar pra vocês uma coisa Acabou... Esse praticamente foi um filme Mas eu não posso fazer tudo junto Então eu fiz tudo separado Mas praticamente foi o fim do primeiro filme daqui Mas se inscreve no canal Deixa o like E essa série tá só começando Tchau